A CIDADE NO BRASIL Mas eu vou ficar bem. É com meu melhor amigo, Holy Jefferson, que eu tô preocupado. Ele não tá pronto pra essa fase escolar. Jerônimo! Aos 13, a preocupação é ser popular na escola. Eu quero deixar registrado que eu acho que o ensino fundamental pode ter sido a ideia mais idiota já inventada. Tem garotos como eu que ainda não cresceram o suficiente, misturados com gorilas que fazem barba duas vezes por dia. Aos 18, a dúvida é beber cerveja ou destilado? Tá com a identidade ou não tá? Se não tiver, volta quando for maior. Eu já sou maior. Eu vou entrar e você vai chupar! A mocinha pode entrar. Qual é? Qual é? Pode entrar. Cadê a mulherada? Já os 40, bate aquele drama. Você não entende. Olha, você não entende como funciona. Eu não quero comprar em lojas pra senhoras. Eu não quero usar terninhos, saias longas e vestidos sóbrios. Eu ainda não tô pronta. Preciso de mais dois anos. Isso é uma coisa tão louca que até faz sentido. Todas as idades em crise, ao mesmo tempo, vão fazer você gargalhar aqui no Telecine. Você tomou um Viagra pra fazer sexo comigo? Ah, e daí? Eu achei que seria melhor. Foi melhor. Ele tira um pouco da pressão, gente. Que isso? Por que você não fica duro sem o Viagra? É porque não me acha sexy, não é? Bobagem. Eu só achei que ia ser divertido se eu viesse com tudo dessa vez. Tchau, tchau.